Olha só pessoal, a promoção de final de ano que eu estou fazendo, então é o seguinte, 50% de desconto nos meus livros de tricô, de crochê, vestuários para adulto, criança, ok? São peças maravilhosas, tem adorno, motivos, acessórios, tem pontos em crochê, são livros com mais de 600 itens, também eu tenho, tá? Tem alguns que tem mais de 2 mil itens também, ok? Pontos para saias, para quem gosta de fazer saias, vestidos, então tem peças bem variadas. Com a partir de 60 reais, do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro, vocês podem estar pedindo por e-mail, ok? Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo. Então, aqui para terminar, eu fiz as 3 correntinhas, aqui eu contei 1, 2, 3, aqui na 4ª correntinha, 1 ponto baixíssimo, tá? Então, agora eu vou fazer a carreira número 8, 1, 2, 3, 4 correntinhas para dar altura, 2 laçadas, aqui nesse mesmo lugar, 1 ponto alto duplo, 2 correntinhas, aqui nesse espaço, 1 ponto alto duplo, 2 correntinhas e novamente 1 ponto alto duplo, ok? 2 correntinhas, 2 correntinhas, aqui no ponto alto duplo, vou repetir novamente 2 pontos altos duplos nesse mesmo lugar, 1, 2, 3 correntinhas. Eu venho aqui nesse espaço e vou fazer minha bolinha de 3 pontos altos duplos, 2 correntinhas, aqui nesse espaço, mais uma bolinha, 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas. Eu vou repetir mais uma vez aqui, tá? 3 pontos altos duplos fechados juntos, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, eu venho aqui nesse espaço e vou fazer novamente minhas bolinhas. 3 pontos altos duplas, 3 pontos altos duplos ou, desculpa, 3 pontos altos fechados juntos, 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas de espaço, tá? E aqui, mais uma vez, ok? 1, 2, 3 correntinhas, aqui no ponto B, no primeiro ponto alto duplo, faço 2 pontos altos duplos no mesmo lugar. 2 correntinhas, aqui nesse espaço, 1 ponto alto duplo, 2 correntinhas de espaço, aqui no ponto alto duplo, vou repetir novamente, mais 2 pontos aqui nesse mesmo lugar. 1, 2, 3 correntinhas, e aqui eu vou fazer as minhas bolinhas, então é assim que eu vou seguir fazendo, tá? Então eu faço as 3 bolinhas, e faço 5 correntinhas, aí eu sigo fazendo mais 3 bolinhas, tá bom? Carreira 9, 4 correntinhas, aqui no mesmo lugar, 1 ponto alto duplo. No ponto seguinte, 1 ponto alto duplo, 1, 2, 3 correntinhas, aqui no ponto alto duplo, vou fazer 1 ponto alto duplo. 2 correntinhas, aqui nesse espaço, 1 ponto alto duplo, 2 correntinhas, aqui nesse mesmo espaço, 1 ponto alto duplo. 2 correntinhas, aqui no ponto alto duplo, 1 ponto alto duplo, 1, 2, 3 correntinhas, aqui nesse primeiro ponto, vou fazer 1 ponto alto duplo. E aqui no ponto seguinte, vou fazer 2 pontos altos duplo, aqui nesse mesmo lugar, 1, 2, 3 correntinhas, aqui vou fazer a minha bolinha de 3 pontos altos, fechado juntos. 2 correntinhas, aqui no espaço seguinte, eu vou fazer 2 correntinhas, aqui no espaço seguinte, eu vou repetir novamente a minha bolinha. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, aqui nesse espaço, 1 ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas, e aqui vou fechar um picô com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, aqui eu vou repetir a minha bolinha. 2 correntinhas, e nesse espaço, mais uma bolinha. 1, 2, 3 correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente tudo o que eu fiz aqui. Ok? Carreira 10, 1, 2, 3, 4 correntinhas, aqui no ponto seguinte, 1 ponto alto duplo. Aqui no ponto seguinte, eu vou fazer 2 pontos altos duplos no mesmo lugar. 1, 2, 3 correntinhas, aqui no ponto alto duplo, vou repetir 1 ponto alto duplo. 2 correntinhas, aqui nesse espaço, 1 ponto alto duplo. 2 correntinhas, aqui nesse espaço, 1 ponto alto duplo, 2 correntinhas, e aqui nesse mesmo lugar, 1 ponto alto duplo. 2 correntinhas, 2 correntinhas, e aqui nesse ponto alto duplo, vou repetir 1 ponto alto duplo. 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, aqui nesse primeiro ponto alto duplo, eu vou fazer 2 pontos altos duplos no mesmo lugar. 2 correntinhas, aqui no seguinte, 1 ponto alto duplo, 1, 2, 3 correntinhas, eu venho aqui nesse espaço e faço uma bolinha. 3 pontos altos fechados juntos, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, aqui nesse espaço, 1 ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas, e aqui eu vou fechar um picô com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, aqui nesse espaço, 1 ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e novamente, fecha aqui um picô com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, aqui eu vou repetir uma bolinha, 3 pontos altos fechados juntos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Ok? Carreira 11, 1, 2, 3, 4 correntinhas, 2 laçadas, aqui no ponto seguinte, 1 ponto alto duplo sem terminar. 2 laçadas, no seguinte, 1 ponto alto duplo sem terminar. No seguinte, eu vou repetir novamente. Arremato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, 2 laçadas, aqui no ponto alto duplo seguinte, 1 ponto alto duplo sem terminar. No mesmo lugar, 2, no mesmo lugar, 2, no mesmo lugar, 3. E aqui eu vou fazer uma bolinha. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui no ponto alto duplo seguinte, eu vou repetir novamente mais uma bolinha. Então, 3 pontos altos duplos fechados juntos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No ponto alto duplo seguinte, eu vou repetir mais uma bolinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Aqui no ponto alto duplo seguinte, eu vou repetir as bolinhas, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Arremato, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui no ponto alto duplo seguinte, eu vou repetir mais uma bolinha. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, 2 laçadas. Aqui, vou fazer 4 pontos altos duplos fechados juntos, pegando 1 em cada ponto. Aqui. Aqui o terceiro e o quarto. Arremato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Eu venho aqui nesse espaço, depois da bolinha, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui eu vou fechar um picô com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui, nesse espaço seguinte, 1 ponto baixo. Aqui eu vou fazer mais um picô com 4 correntinhas, fechado com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui, nesse próximo espaço, vou repetir mais uma vez. 1 ponto baixo, 4 correntinhas e fecho um picô com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Aqui eu vou fazer meu 4 pontos altos duplos fechados juntos. Quer dizer, eu já estou repetindo o que eu fiz lá no começo, tá? Então, aqui, 2, 3, 4 pontos altos duplos fechados juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente a minha bolinha, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui, vou fazer aqui também.